Estamos aqui com o vereador Sebastião Bastinho, Bastinho da Queimadinha. Vereador, o senhor fez um anúncio agora que não é mais candidato a vereador para as eleições de 2012. Por que o senhor tomou essa decisão, vereador? TV Geral, boa tarde. Boa tarde, amigos da TV Geral. O motivo real é o motivo de saúde. Como disse na tribuna dessa casa, sou hipertenso e não vi me sentindo bem esses últimos dias. E através de conversa com a minha esposa, com meus filhos, com minha mãe e meu grupo político, nós decidimos dar uma paradinha, vamos fazer um acompanhamento médico, vamos revigorar a nossa saúde e vamos continuar na política. Como disse na tribuna dessa casa, não iremos concorrer à reeleição. Mas vamos apoiar o vereador José Carneiro Rocha, vamos continuar fazendo nosso trabalho social com o projeto Esporte e Cidadania e vamos continuar atendendo as pessoas da queimadinha na medida do possível. Vereador, o senhor tem um trabalho importantíssimo em Feira de Santana, principalmente esse trabalho social com as crianças. E como vai ficar esses pais, como vai ficar essas pessoas, sabendo que o senhor não é mais vereador, porque muitas vezes eu sou usado até de recursos próprios para realizar esse evento. Como vai ficar agora o vereador Bastinho, já que a partir de 2012 não será mais vereador? O vereador Sebastião Bastinho vai continuar mais amigo, vai continuar mais parceiro, porque vão encontrar tempo hábil para viver o projeto Esporte e Cidadania. Os pais podem ficar todos tranquilos, o projeto Esporte e Cidadania vai ficar com toda essa área assistencial que sempre teve e o importante é que nós precisamos viver para dar continuidade a esse trabalho. O senhor é muito amigo do deputado federal Fernando Torres, teve alguma participação por parte do deputado Fernando Torres, já que ele tem muitos vereadores aqui na Câmara e a sua chapa inchou aqui na Câmara. Foi um pedido dele para que o senhor apoiasse o Zé Carneiro Rocha, já que ele se compromissou com muitos vereadores aqui na Câmara? Não, foi uma decisão minha de apoiar o vereador Zé Carneiro, mas o deputado federal Fernando Torres ficou muito triste com essa decisão minha, quero até pedir desculpa a ele aqui de público, como pedindo a tribuna da Casa da Cidadania, e dizer que o deputado federal Fernando Torres é um homem que dá livre arbítrio ao seu grupo político. A gente toma nossas decisões, comunica a ele e ele fala com a gente, é o melhor para você, se é o melhor para você, você siga. Então ele ficou só triste porque eu sou uma referência do deputado aqui na Casa da Cidadania e vai ficar essa lacuna, mas eu tenho certeza absoluta que o deputado Fernando Torres irá ajudar alguns vereadores dessa casa e pré-candidatos a vereadores, e eu tenho certeza absoluta que ninguém é substituível e algum vereador irá me substituir aqui à altura representando o deputado Fernando Torres na Casa da Cidadania. Houve também a possibilidade, segundo informações chegadas a esse repórter, que o senhor conversou também com outros vereadores, o Fernando Torres indicou também outros vereadores. O que levou o senhor a não ficar com outros vereadores que foi levado a vossa excelência para apoiar e se decidir apoiar o Fernando Torres, José Carneiro Rocha e não outro vereador? José Carneiro Rocha eu conheço desde o ano de 1996. Trabalhei com ele na primeira eleição. Em 2000, trabalhamos juntos novamente, ele se elegeu. Em 2004, José Carneiro teve 3.629 votos, perdeu a reeleição por questão partidária. E José Carneiro é um grande amigo, é um homem de bem, é um homem de caráter, um homem que cumpre na íntegra os acordos, os compromissos políticos, então esse foi o motivo maior que fez com que a gente fechasse definitivamente com o vereador José Carneiro Rocha. Qual foi o tipo de acordo que o senhor decidiu ficar com José Carneiro Rocha? E os outros vereadores, o senhor não ficou porque o senhor não confiou que os outros vereadores pudessem cumprir o acordo, já que o deputado Fernando Torres colocou na mesa alguns nomes de alguns vereadores ligados a ele para que o senhor pudesse apoiar. Na realidade, nós não demos oportunidade a outros vereadores, de ouvir outros vereadores. Na primeira conversa que eu tive com José Carneiro, de dar continuidade ao trabalho do projeto Esporte da Cidadania, ele fechou comigo nessa condição de a gente manter esse trabalho em Feira de Santana. Então, como esse projeto é a menina dos meus olhos, é a razão do meu viver, então eu fechei sem conversar com outro vereador, porque eu não tenho outro tipo de interesse. Meu interesse é manter o projeto Esporte da Cidadania em evidência e o vereador José Carneiro Rocha me garantiu que o projeto Esporte da Cidadania sempre ficará em evidência. O senhor pode declinar desse anúncio, dessa decisão que o senhor tomou hoje, as eleições ainda em outubro de 2012. O senhor pode votar atrás ainda, vereador, ouvindo o seu povo, ouvindo a sua assessoria? O senhor pode ainda votar atrás ou essa decisão já está tudo decidida, é sacramentada? O senhor não é mais vereador? Se o deputado Fernando Torres fala assim, o senhor é vereador, candidato, pré-candidato, o senhor que segue as orientações dele, o senhor vai manter a sua decisão ou vai seguir a determinação de Fernando Torres? Não, jamais. Já conversamos com o deputado Fernando Torres, já botamos uma pedra sobre esse assunto, não serei candidato à reeleição. E o deputado federal Fernando Torres é um homem democrático, ele não obriga as pessoas a fazerem o que não querem. Então foi uma decisão que eu tomei e o deputado federal Fernando Torres é meu amigo, é meu irmão, é meu parceiro, continuarei dando a minha parcela de contribuição no mandato dele. Se ele for candidato à reeleição, deputado federal, eu estarei junto com ele para o que ele quiser e vier, se assim ele precisar de mim. Então o deputado federal Fernando Torres não vai mais intervir, a decisão já tomei, não serei candidato à reeleição e vamos continuar fazendo o social e atendendo as pessoas da forma que a gente puder atender. O prefeito vai ser da Silva Pimenta, o senhor comunicou também a ele essa decisão? O meu prefeito continua sendo o mesmo deputado federal Fernando Torres. Continuo seguindo a mesma linha porque ainda continuo fazendo parte do deputado federal Fernando Torres. e se o deputado federal Fernando Torres, quem for apoiar, eu também irei acompanhá-lo. O senhor comunicou essa decisão ao prefeito Assis Pimenta? O prefeito Assis Pimenta não tive tempo de vê-lo para comunicar a decisão a ele porque infelizmente ele não atende celular. Então tentei ligar várias vezes para o prefeito e foram mais de 50 vezes e ele não me atendeu. Então dessa forma eu não consegui falar com ele, mas o meu líder maior sabe, Fernando Torres, que eu já tomei a decisão, é mais importante. Obrigado e parabéns, vereador. Obrigado. Saiba mais no Folha do Estado. Renovado. Você mais informado.